E oi meninos e meninas, hoje a gente vai gravar o desafio da torta na cara Que é uma brincadeira super divertida pra você fazer aí na sua casa com seus amigos E a gente vai deixando seu like, se inscreve no canal e assiste o vídeo e notificações E mande pra todos os seus familiares E agora é hora do beijo Um beijo para Giovanna de Confreza Um beijo para a tia da nossa cozinha Um beijo para o Hector e o Eric Lucas, cozinha da nossa escola Então, solta a vinheta A gente vai fazer a brincadeira Prestem bem atenção O que é feito para andar, mas não anda Carro A resposta esta é... Rada Torta rosa A resposta é... A resposta é... Rua Gente... O que é 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 o animal que não vale mais nada Javali A resposta que está é... Rada Não! É o relógio! O que é? O que é? Um tigre que... O que é o que? Um tigre que se parece com um velho Tigre velho? Não A resposta está E E Radar! O que é? 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 O que o nadador faz para bater o recorde? Nada! A resposta está E Zalta! De novo? Ai como é? O que é? O que é? O que tem no meio do ovo? Claro! A resposta está E Errada! O que é? A letra V Meu Deus! Orelhão, foi cada um do piso, a gente? O que é o que? Manda a orelha! O cavalo foi fazer... O que é o que? O que o cavalo foi fazendo orelhão? Papai, não tem nem! A resposta está errada! Ah! Ele foi passar um troque! Pega o ar do prato! Pertem atenção agora! O que é o que? Tem dentro e não come! O que é o que? Tem dentro e não come! A resposta está errada! O pente! Ah! Pertem bastante atenção, que agora é a última! O que é o que? Bora! Anda com os pés na cabeça! Anda com os pés na cabeça! Não sei! O que é o que? Fala! A resposta está errada! A resposta está errada! É o piolho! Se vocês acham que ela vai sair do meio de cima, a gente vai ter uma nota boa. Ata! 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 Ai gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado! E a gente se agradecer pelos comentários e se inscrever! Tchau tchau gente! Até o próximo vídeo! Tchau!